RCC Ambiental, uma empresa de reciclagem e demolição da construção civil aqui em São José dos Campos. E vocês, construtores, empreiteiros e empresas de terraplanagem, façam à disposição do seu entúrio da construção civil aqui na RCC Ambiental. Uma opção ambientalmente correta e seguindo todas as normas e resoluções do CONAMA. Mas a RCC Ambiental não é só reciclagem. Também vendemos areia e pedra reciclada com preço bem acessível. O telefone, o endereço e o site de contato no seu vídeo. Está esperando o que? RCC Ambiental, a sua opção da construção civil.